A credibilidade dos políticos em geral no Brasil está abalada há muitos anos. O motivo é que nem sempre o que é feito ou votado por aqueles eleitos agrada ao povo. Em Rio Claro, por exemplo, a mais recente prova disso é o aumento salarial que foi aprovado em maio desse ano, onde vereadores, prefeito, vice e secretários passarão a ganhar até 112% a mais a partir de 2025. Mas as polêmicas não param por aí. Além dos aumentos de salários, recebimento de 13º e um terço de férias, entre os projetos aprovados nesse pacotão de benefícios da Câmara Municipal de Rio Claro, ainda coube mais um, a volta do recesso de meio de ano, o que não acontecia desde 2017 e agora voltou. Mas aí é muita férias, né? 30 dias está bom demais, tá não? Bom, eu não concordo. Já tiveram um aumento deles lá que foi o dobro do salário. Eu acho que não é justo, né, para o pessoal, né? Eles trabalham tão pouco e a gente que trabalha muito só recebe 30 dias e olha lá, né? Então está errado. Até então, os vereadores tinham apenas um recesso das sessões, que era no fim do ano até o começo do ano seguinte, o que dava 48 dias no total. Agora tem também um no meio do ano, de 1º de julho até 31, somados 78 dias por ano. Eu achava que eles seriam iguais a gente, né, que nem o CLT, né, o pessoal que trabalha com o CLT. Agora que eu estou sabendo que eles ainda pediram mais dias de férias, é muito injusto. Eu acho que é muitas férias, não? Muitas férias. Acho que deve ser muitas férias para pouco trabalho, né?